Todo limão, todo limão Fabiana vem de Santa Helena Enfrenta 226 quilômetros toda semana Para assistir aulas da graduação em São Bento Está dando continuidade na história dos nossos antepassados Que lutaram para estar numa faculdade Que lutaram para nos deixar em bons lugares Então a gente está dando continuidade a isso Música e muita alegria no acolhimento da aula inaugural Da segunda turma do curso de licenciatura em Educação Quilombola da UEMA De São Bento, na última sexta-feira, 18 de agosto A graduação em Educação Quilombola do Maranhão é pioneira no Brasil A UEMA é pioneira tanto na licenciatura indígena no Maranhão Porque é a única universidade que tem a licenciatura Único e exclusivamente para indígenas E também ela é pioneira tanto no Maranhão quanto no Brasil Quanto na educação quilombola Então com isso torna a UEMA fazendo e cumprindo seu papel social importante Para o Estado e para o Brasil e para o mundo Elton tem 23 anos e nasceu no povoado de Oiteiro de Maria Justina Distante 30 quilômetros de São Bento Ele veste a camisa do programa Pro Etnos com orgulho Elton conta que após a faculdade Pretende ficar no seu povoado e ensinar crianças quilombolas É pela questão do próprio curso Por causa da gente estar aqui para aprender os conhecimentos que foram negados para a gente Para a gente poder repassar para as pessoas das nossas comunidades Para os demais quilombolas que necessitam desse conhecimento Então após o curso eu pretendo continuar mesmo na minha comunidade E passar o que eu estou aprendendo aqui para as pessoas que precisam Para os meus alunos Adrielma tem 20 anos, nasceu e vive em Janalbeira Onde a maioria dos moradores vive da roça e da pesca Ela é a primeira da sua família a fazer uma faculdade Concorreu com 500 pessoas a uma das vagas da graduação E está de coração acelerado neste primeiro dia de aula Está um pouco nervoso, ansioso e feliz ao mesmo tempo Está uma mistura de várias emoções Está um pouco nervoso Para a gente ficar no meu trabalho Infos de 1,30 minutos calma E a primeira da minha tonalidade Entrega-se Entrega-se Certificação Eu sou eu Eu sou eu A CIDADE NO BRASIL